Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, mas antes eu vou falar aqui do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual a esse, é só você querer. Vai numa loja da sua cidade aí, de departamento, que você vai encontrar o seu colchão pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Mas olha quem está na cama comigo hoje, eles que são show, aonde eles vão, eles arrebentam. Valdo e Felipe! Você diz que errou, tudo bem, quem sou eu pra julgar você? Quem sou eu pra julgar você? Mas meu coração dói demais saber que não tá nada bem Eu e você Perca esse medo de me perder Hoje eu nasci pra amar você Nossa paixão tá no falar O amor tá no nosso olhar Nossa paixão tá no falar O amor tá no nosso olhar No nosso olhar Beleza! Que momento legal! Que bom que vocês estarem aqui com vocês! Prazer todo o nosso, Mariano! Esperando o carinho que eu tenho por vocês, né? Eu me lembro de vocês chegando em Teresina, vindo lá de Palmeiras, dois meninos, começando o sonho de se tornar cantores. E a primeira vez que vocês aparecem, onde é, Natrazão? Olha, o seu programa, Mariano. Você foi uma das coisas essenciais na nossa carreira, Porque abriu as portas na TV, quando a gente chegou em Teresina E depois disso o povo abraçou a do Valdo Felipe Eu quando vejo, eu sempre falo isso pra vocês Quando eu vejo vocês, o único de vocês estão parados por aí Eu vou passando, eu vejo E eu fico muito emocionado Porque eu digo, olha, esses meninos me lembram de chegar Querendo vencer, foram no programa, pediram a produção Ali eles foram Aliás, eu fico feliz porque os artistas sempre passam Começam a história no programa do Mariano, né? Isso é legal Exatamente, Mariano, olha, quero dizer que primeiro é um prazer Uma honra a gente voltar aqui no seu programa Que é líder em audiência E na cama, né? Na cama com o Mariano, que prazer E repetiu o que o Valdo falou Você foi uma das peças especiais nas nossas vidas Pra estar acontecendo isso aí Porque vocês abriram as portas pro Valdo Felipe Assim que a gente chegou aqui, que a gente veio do interior Então, e o programa só tem que crescer cada vez mais E vocês também, a gente aí já de 19 anos fazendo o programa Vocês vão fazer muitos anos de sucesso Porque onde vocês passam é sucesso As composições de vocês, né? Como é que é essa história das composições? Que hora que compõem? Rapaz, o Felipe, na realidade o Felipe tá compondo mais Eu dei uma paradinha, mas também tem algumas composições Mas a gente, essa música que a gente acabou de cantar É uma música de trabalho nosso agora E a música tá, a galera tá aceitando Uma aceitação maravilhosa da galera E a galera sempre pedindo, tocando nas rádios também Agora eu pergunto uma coisa aqui Pra fazer uma composição Precisa ter um grande amor Precisa ter hora que o amor não tá perto Como é? Porque eu acho que sempre me falaram Que os grandes compositores amam demais São apaixonadamente demais Isso é verdade? Bom, é tipo assim Com certeza Você compor uma coisa que é verdadeira Pra você conseguir tocar o público Você tem que fazer uma coisa Que as pessoas vivam aqui Eu acho que às vezes é até mais fácil Mariano Tipo assim Você É você trazer De uma De uma De uma realidade O fato entre um casal E você botar em melodia Eu acho que é até mais Você toca mais Porque você vai 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 passar É O sentimento Como se tivesse acontecido com você Às vezes Vocês buscam uma história A história de alguém Que vocês acompanham Alguma história que vocês estão sabendo Naquilo ali vocês trazem Pode ser assim também? Exatamente A gente faz músicas com a nossa história Ou com a história dos outros Muito bom estar com vocês Eu quis trazer vocês aqui Para brindar E saudar E aplaudir o sucesso de vocês Eu amo vocês Muito, muito, muito Muito vivo por vocês E adorei vocês estarem comigo na cama Rapaz O prazer é todo nosso Você sabe que você também é uma pessoa muito especial Que a gente tem uma admiração imensa por você A recepção é verdadeira Muito obrigado Mariano Mais uma vez Só dizer para você que está em casa Eu recomendo Não tem nada mais gostoso Ah, toma com mais Então nem vou fazer aquela pergunta Se doeu Doeu não, né? É prazeroso Então vou encerrar vocês cantando Vamos lá Obrigado Sucesso Mais ainda Nossa paixão Tá no falar O amor tá no nosso Olhar Na cama com Mariano Oferecimento Colchões Onix A tecnologia do prazer